Bom, embora este seja com as costas de dobrar... Vocês não ouvem falar nas Iscas das Ribeiras? Sim. Há uma casa ali, se vocês vieram lá para cá, da fronte para cá, que é Iscas das Ribeiras, é muito conhecida. Mas entre comer ali e comer aqui, depois façam a diferença, que eu não vou dizer que é aquela... Você vê que mais é qual é melhor. Eu venho ao mar, esta casa para mim é conhecida como o mar, que era um conhecido, senhora. Você vê? Sim. Eu e o marco dele. Agora é assim, a menina vai comer uma Isca, peça só uma foscura, depois peça só uma foscura. É uma Isca de farinha, é com bacalhau. Mas é com bacalhau, não é como a sua mãe faz em casa, aquela de cerveza que não mete o bacalhau. É-se mesmo. Ah, como ela? Já duvido. E agora... Olha, vou dizer uma coisa, vais esperar um bocadinho, baixar-lhe aqui uma Isquinha, para mim é melhor. Para mim. Agora é assim, eu não vou dizer que os gostos são relativos, não é? Também é Isca de farinha, não é? Ah, não. Eu estou a falar daqueles de farinha. A Isca de farinha também. Está a ver qual é aquela história? Sim, e tem olímpico. Olha, um bocadinho de verão, de verão lá. Mas azeitoninho. Um copinho maduro tinto, você sai daqui com uma base. Não faz nada. Não. Não, não. Não. Seis que nem fiz. Seis que nem faz algo, não é?